E aí galera, beleza? Bom, estamos aqui pra gravar mais um vídeo. E aí pessoal! Nossa gente, peraí, deixa eu aumentar o volume aqui que o pessoal não deve estar discutindo. Acho que agora sim. Fala aí Fer. E aí rapazes? O Fernando vai participar desse vídeo? Já jogando, faço o sino. É, eu vou... Hoje vamos construir no mini mercado. A gente já fez o Bardos da Hora, já fizemos a biblioteca. E eu não arrumei aquela bosta horrorosa ali. E tem lá pra... Ó, posso dar uma dica que a gente vai fazer? Mansão Youtuber. Moradores, Caíte, Bruno e Fernando. Boa, no episódio 12 a gente faz. Que a inscrita lá, a Alice, ela mandou uma coisa que eu já deixei pra fazer no episódio 11. Que eu tenho ideias pra fazer até o episódio 10. Aí no episódio 12 eu faço, tá Fer? Beleza. Mas o que você faz toda a ideia? É, eu achei da hora. Então, gente, agora a gente vai fazer aqui um mini mercado. Mano, acho que eu vou usar outro material. Por causa que isso aqui... Por causa que isso aqui tá ultrapassado. Ultrapassado. Já teve duas construções aqui com a mesma coisa. Então, tem na hora de dar uma mudada, né? Então, vamos mudar aqui. Qual que eu posso colocar? Acho que eu vou pôr... Concreto branco. Boa. Vamos usar o concreto branco. Vai ser um mini mercado dessa vez. Igual que eu fiz lá na Creeper City. Na outra Creeper City. E... Nossa... Nossa, Fer. Hoje eu... Hoje eu... Hoje eu... Tipo, eu... Editei um vídeo daquele lado do elevador. Te falei, né? Aí eu... Aí o que aconteceu? Eu ia postar esse vídeo hoje. Só que eu... Só que aí... Nossa Senhora. Só que aí o que eu lembrei que... Esse mês não teve Creeper... Episódio de Creeper City do Xbox. Então... Tá na hora de trazer, né? Amanhã sai o vídeo do elevador, gente. Aqui. Vamos mudar aqui. E, gente. Já que temos ideias até o episódio 12, né? Que o Fernando acabou de dar essa aí da mansão dos youtubers. Ela tem ideias até o episódio 10. E a Alice lá em escrita, ela deu... Ele deu ideia... Ela deu uma ideia do episódio 11. E a gente vai, né? A gente vai fazer essas coisas. Ela... E a hora que ela pediu pra fazer... Sabe o que, Fer? Uma mansão também. Uma mansão... Ixi, acho que o pessoal não tá discutindo, velho. Acho que eu vou mudar aqui, pessoal. Eu vou... Eu vou pegar aqui no celular. E eu vou colocar o Meet aqui. Só pra eu sair a voz do Fer melhor aí pra vocês. Então... Já voltamos! Galera, estamos aqui. Ah, não. Pronto, galera. Estamos aqui. É que vai sair o... O... Coisa aqui. Deixa eu... Tirar o... Eu já acho que vai ter que desativar o celular do PC, tá aí? É, eu desativei o do... Do PC. Então, que o do PC... O do PC tá mostrando o que eu tô fazendo, tá, gente? Eu tô mostrando pro Fer aí. Então... Sim. Acho que tá baixo o volume. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Fala alguma coisa aí, Fer, pra gente testar. Acho que agora sim. Mas eu tenho que desativar essas notificações. Vai ficar atrapalhando. Pronto. Então, é. Tudo no improviso, né, gente? A gente faz tudo no improviso. Ainda mais quando você tem que fazer um vídeo na correria, assim, no dia. Que você tem que editar no dia e postar no dia. E... E é isso, né? E eu vou... Então, eu acho que... Vamos mudar aqui. Ô, Fer, você pode me dar dicas também, tá? Você pode me dar coisa aqui que eu posso... Ah, eu tô aqui olhando. Onde eu posso colocar uma... Uma janela, alguma coisa. Mas são mini-mercado, né? Então, a gente vai ter que coisar um negócio aqui. Pô, sabe o que eu acho que seria da hora pra fazer em um mercado? Ahn? É... Negócio pra exposição. Tipo, fazer uns vídeos e mostrar alguns produtos. Verdade. Seria da hora. Então, vamos... Pô, aqui, nesse mercado, temos um tijolo. Temos uma árvore. Né? Então, eu vou... Acho que... Esse negócio é um aleatório. Mas seria da hora. Uhum. Tá aparecendo mais uma casa por enquanto, né? Mas daqui a pouco tem... Vai pegar... É, é um mini-mercado, né? Então... Então, tem muito que coisar. Mercado é uma casa grande, basicamente. É uma casa de vendas. Exato. Então, vamos fazer as janelas aqui. Eu vou... Na hora de eu tirar o piso, eu vou... Vamos pôr no... Que, Fer? Se você assiste, o que eu vou pôr? Ah, eu esqueci o nome. Tentei lembrar aí. O pessoal... A maioria, o pessoal já sabe, eu acho. Qual que é o nome? Eu esqueci mesmo, cara. Se não, você vê algum vídeo lá, alguma hora que eu ponho isso aqui que eu vou fazer na hora do piso, aí você vê lá e você lembra, aí você fala aqui pra galera. Beleza. É que, na real, cara, eu não tô conseguindo enxergar muito bem. Olha, o que você pensou de fazer esse negócio? Qual o bloco você tá usando pra eu construir? Acho que eu vou aumentar. Eu vou... Eu tô usando o concreto branco aqui, gente. Não sei se vai dar pra ver. Concreto branco? É da hora, eu curto ele. Tá muito pequeno isso aqui, velho. Tem que dar uma aumentada nisso aqui. Então, vamos lá. Mesmo material que eu usei lá no vídeo lá do mini mercado da outra Creeper City. Aqui, então, vamos voltar pra cá. Eita, pronto. Pois é, eu criei isso aqui já faz o quê? Já faz alguns meses, já. Já estamos em praticamente junho, já. Foi, ó. Mano, eu já criei... Meu Deus do céu, eu criei isso aqui em março, velho. Eu tava assistindo aqui os vídeos pra dar uma relembrada aqui. Mano do céu, já foi em março faz o quê? Três meses praticamente, meses. Como tá passando rápido. O que tá acontecendo com o tempo, Fer? Você sabe que tá acontecendo? Um tempo, tá passando. Pois é, mas tá passando rápido demais. Isso não é normal. Então, aqui... Tá o tempo. Então, vamos... Eu vou fazer aqui, acho que eu vou fazer os moldes aqui. E eu vou... Os moldes da janela... Será que eu faço dois andares, Fer? Ou não? Acho que ia ser da hora. É, acho que é melhor, né? Eu vou fazer aqui... Eita, frio. Está difícil. Acho que isso é melhor a qualidade do seu mercado. Uhum. Então... Que nome interessante, hein, gente? Ó, Mercado, Mercado. Olha só. É adoro, né? Parabéns. Ah, Fer. Ó, que tá. Mercado, Mercenaria. Ah, não sei, né? Eu... Pra mim vai ser um mini mercado mesmo. O nome do vídeo é um mini mercado. Então, tipo, né? Ah, certo. É, vende coisas minis, entendeu? O seu mercado é mini. Vai ter que vender coisas minis. Então... Ah, mini, mini. É. Então, o Bruno só... O Bruno... Ele só vai poder quarto, tá, Fer? Ele falou que quarto vai poder... Tá filmando, tá filmando. Beleza. Eu vou pôr um pouco o som do Minecraft aqui, gente. Eita. Enquanto não tem musiquinha. Enquanto a gente não deixa a coisa lá, né, Fer? Você lembrou agora? Não. Eu tô procurando aqui, cara. Só que pra não dar ruído no seu vídeo. Eu tô lendo pela legenda. Só que não tá aparecendo muito bem. É, a legenda é ruim. Eu vou chutar, cara. Quarte, Azul. Não, não, né, Fer? É que quando eu ponho o piso pra ficar mais uma coisa lá. Pra ficar o vídeo mais coisa, o que que eu faço? O que que eu falo lá? Não é o bloco. Deixa eu tirar aqui. Que, Fer? Não, não lembro. Não lembro. É, tenta colocar aí. É, tenta ver se acha aí, Fer. Eu tô olhando aqui. É uma coisa pra ficar o vídeo mais rápido. O que que eu faço? Mas isso tem um nome exato. Eu me esqueci o nome, porque o pior é que eu sei, né? Eu sei mais o que eu sei. Eu não esqueci de mim, ó. Eu tô com a minha mão, cara. Nossa, 20 e 40. Meu Deus, daqui a pouco o Fernando tem que ir dormir. Fer, você vai ter que dormir agora, né? Não, ainda tem um tempo. Tem quanto, mais ou menos? Nossa, ainda tem uns 15 minutos. 15? Uhum. Nossa, pior que eu tava... É que pior que eu queria gravar um vídeo de Roblox ainda, mas não vai dar tempo. Então, cadê? Tá aqui, 3. Aqui, vamos fazer aqui. Acho que assim tá bom, não sei. Aqui, a gente vai pôr aqui mais. É, acho que tá. Tô da hora, cara. Peraí que eu só tenho que centralizar isso, né? Que se ficar torto, não vai ser da hora. Um, dois... Que tal tu fazer um... Um... Colocar as janelas de um vidro diferente? Uhum. Sei lá, fazer com o vidro azul. É, eu acho que é um pouco estranho, né Fer? Porque não é comum você ver, tipo, um mercado com um vidro azul. É. Vai que essa é bem aleastória. Uhum. Tá, então é aqui, gente. A gente vai aqui. Já vamos fazer os dois andares daqui a pouco. Oxi. Ah, tá. Eita, mas tá difícil. Nossa, mas tá difícil, meu, hein? Então aqui é... Cadê? 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 Aqui. Fer, vai coisando que eu vou ter que usar a coisa aí daqui a pouco. Vai tentando... Ah, coisa aqui. Vai tentando lembrar o que eu faço aí. Claro, eu já tô no terceiro episódio, só pra ter uma ideia. Tô passando meio rápido, mas eu já tô no terceiro episódio. Uhum. Aqui atrás... Eu não tô assim nas legendas. Ô Fer, sabe o que você pode fazer também? Você pode ver no celular, só que aí você ouve bem baixinho assim também. Ah, boa. Boa ideia. Uhum. Então o Fer mutou aqui, então a gente vai continuar, né, Fer? Enquanto a gente vai continuar. Ixi, Fer, eu vou ter que usar... Ah, eu vou ter que fazer... Eu vou ter que usar isso aí agora. Vamos ver se o Fer consegue. Ah, beleza. Eu não... Eu não achei mesmo. Como que é mesmo? Então, galera, então vocês fiquem aí que a gente vai tirar o piso e... Cadê aqui? Vamos... Cadê a pá? Cadê a pá? Cadê a pá? Cadê a pá? Cadê a... Qual pá que a gente pode usar? Eu vou usar de diamante. Então, gente, vamos... 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 Coisar aí. E vamos fazer a velocidade rápida. Então, bora lá. É, velocidade rápida. Eu não esqueci. Ah, galera. Eu não esqueci. Eu não esqueci. Eu não esqueci. Eu não esqueci. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto